Vime é tipo uma... é plantação, é tipo bambu, né? Plantação de bambu. Aí eu vou mostrar pra vocês como se faz uma cesta de vime. Bom, o principal é o vime, né? O vime, a palinha do vime, a base de madeira e alguns pregos. Primeiro a gente pega a madeira, serra no formato da cesta que a gente quer, aí depois bato as plantadinhas e vou começar a fazer a cesta. Pra gente trabalhar ele tem que estar molhado, senão ele quebra. Depois que o batido plantado a cesta fica assim. Agora que a gente corta o excesso e vai fazer o tecimento pra dar o acabamento da cesta. Pegamos a forminha da cesta de madeira, então colocamos aqui dentro, prendemos ela aqui no fundo, né? Com prego pra não soltar. Colocar um em cima da outra, né? Fazer a emenda e continuar o tecimento. E passando um por dentro, né? Um por baixo e outro por cima. Por baixo e em cima de outro. Por baixo de um e em cima da outra. O arremate da cesta, né? É o acabamento que a gente faz da própria plantada, né? Porque é ela que faz sustentar a cesta. Por baixo de duas, na frente de uma. Deixar ela secar e passar o vernizinho pra dar um brilho nela. Meu nome é Euclides, tenho 59 anos. Desde os 8 anos de idade eu trabalho com o FIMI. É o sextinho que eu acabei de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Legenda por Sônia Ruberti